Opa! É bagaceiro, eu tô largado Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão Requebra que hoje eu quero ver Bumbum mexendo Vou pedir pro DJ tocar Só pra te ver dançar Pintei Meu cabelo me valorizei Entrei na academia e amarei Veio a volta por cima E eu só mostrei Meu novo namorado Entre tapas e beijos É onde é que seja Sonho é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras Garotos não resistem Aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perto de um milhão A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu passo a visão milhão Pra quem me devolver seu coração Não sou um pedaço de gente Só baixinha do bailão Baixinha Ela é tão Ela é tão O bolso esquerdo Só tem peixe E o direito Tá cheio de onça Ai meu Deus Como é bom Ser vida louca Vai na malhação Vai na malhação Vai na malhação Na malhação Na malhação Eu disse Vai adicionando Vai adicionando Vai adicionando Você vai adicionar Ai delícia Ai, ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, ai, delícia Então mama Pega no meu grelho e mama Me chama de piranha na cama Ele é viado, mas é meu amigo Ele é baitola, mas é meu amigo Ele pode ter defeito, mas é meu amigo Ele é bom, mas é meu amigo Ele é viado, mas é meu amigo Eu sou gordinho, sou Eu sou da academia Eu sou gordinho, sou Meu negócio é putaria Eu sou gordinho, sou Gosto de namorar E quando eu pego uma gatinha Boto logo é pra adorar Ai, 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 ai Assim você matou papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Quando chego no baile Eu rebolo até o fim Vou beijar quem eu quiser Mas também não sou bagunça Hoje eu levei Se é que solteira Assim sozinha nunca E ai, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai, ai, eu bebo Bebo pra carai Quando quem sobe na academia e bebe na boca do cão Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas... Dona de mim, não faz assim Vai me matar qualquer dia Te ver malhar é de matar Gata da academia Quando ela me vê, ela mexe Piri, piiri, 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 piiriguete Rebola devagar, depois desce Piri, piiri, 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 piiriguete Quando ela me vê, ela mexe Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostosa, mulher Não pintou saudade, estou sabendo Vai correr Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto